Pois é, nós chegamos pouco tempo depois desse crime aqui no setor aeroporto, onde há, nesse momento, uma grande movimentação da Polícia Civil. A gente observa, nesse instante, a todo momento, chegam advogados aqui, representantes também da OAB, que acompanham esse caso de perto. A gente vê, nesse momento, o delegado entrando lá no escritório, nessa sala onde os dois advogados, o Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e o Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos, foram mortos nessa tarde. A gente vê uma grande movimentação, nesse momento, Silvia, as informações, inicialmente, são um pouco desencontradas, até porque a polícia, nesse momento, levanta as informações aqui no local, mas a gente vê que há, sim, uma grande movimentação aqui na porta desse escritório, segundo informações que nós colhemos aqui no local, uma secretária estava aqui no momento em que esses homens chegaram, como se fossem clientes, eles conversam com essa secretária, buscam, então, esse atendimento, que, segundo ela, já vinha sendo tentado desde segunda-feira, e eles conseguiram só hoje. Chegaram aqui como clientes, na cara limpa, sem capacete, sem máscara, foram atendidos pelos advogados. A secretária disse que, em um dado momento, ela sai da sala e, logo em seguida, começa uma discussão onde ela escuta o tiro. Ela corre, então, para uma sala em frente, onde os advogados estavam, tranca a porta do banheiro e começa a gritar. Ela disse que, nesse momento, houve, então, os dois tiros e, aí, ela sai gritando aqui para o pessoal, pedindo socorro, e é quando os homens acabam saindo. Repetindo o nome dos advogados, Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhais de Assis, esse de 47 anos. São advogados da área cível, segundo informações, e, como nós dissemos aqui, Silvia, nesse instante, representantes do OAB também estão aqui no local, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica também, que faz um trabalho, nesse momento, nessa sala, que fica na parte de trás, aqui, desse escritório. Escritório que fica no setor aeroporto, um setor bastante movimentado. Agora, um detalhe curioso, viu, Silvia? Nós já buscamos aqui, junto com a polícia, com relação a imagens de câmeras de segurança. No escritório, não há nenhuma câmera de segurança e, nas redondezas, também, como nós estamos observando, e a polícia também faz essa busca nesse instante, as câmeras não são direcionadas aqui para esse local. Agora, claro que a polícia faz todo o levantamento, agora, de investigação, para descobrir o máximo de informações possíveis que possam ajudar nas investigações. Há uma grande movimentação, porque a gente acredita, inclusive, que uma força-tarefa, a partir de agora, será montada para que se descubra quem são ou quem é esse atirador, esse autor. O pessoal da OAB já está aqui, Silvia. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar ao vivo e conversar com eles, inclusive, com o presidente da comissão de prerrogativas da OAB. O pessoal veio para cá desde os primeiros momentos. Lembrando que esse crime aconteceu por volta de três e meia da tarde de hoje. Silvia? Fred Silveira, deixa eu estender mais um pouquinho aqui a sua participação nesse assunto, porque se tratariam de advogados agrários, né? Ou seja, pessoas que defendem interesses de quem tem fazenda, alguma coisa assim, de terra, de posse e tudo mais. Há alguma suspeita em relação a isso? Porque me assusta muito ter chegado para a gente uma informação preliminar de que o assassino ou os assassinos teriam agendado um horário como se fossem clientes aí, né? Possíveis clientes para essa dupla de advogados e teriam, inclusive, estar sem máscara. O que não é normal, primeiro, pelo momento que a gente vive de pandemia, todo mundo tem que usar máscara. Será que eles queriam realmente ser vistos dizendo ali o qual, né? O motivo, teriam se direcionado a esse escritório? Isso assusta a gente, Fred Silveira. Exatamente, Silvia. O levantamento que nós fizemos aqui, realmente, nesse instante, são muitas informações que ainda estão sendo verificadas pela polícia e também por representantes da OAB. O delegado continua lá dentro. Essa secretária que presenciou tudo, ela também está lá dentro, muito assustada, mas nesse momento sendo ouvida, inclusive, pela polícia. A informação inicial seria, sim, de que alguém teria marcado esse horário, esse horário que teria sido tentado desde segunda-feira, mas esses homens não conseguiram, conseguiram ter esse horário hoje, eles chegaram aqui por volta das três horas da tarde, esperaram um pouco e depois foram atendidos. E aí, a informação dessa secretária, principal testemunha aqui do caso, é de que esses homens esperaram um pouco para serem atendidos e depois entraram na sala. Segundo a informação também, esse advogado teria ido em outra sala para pegar um dinheiro, dois mil reais. Assim que entrega esse dinheiro, ela disse que escutou um bate-papo lá dentro e logo em seguida os tiros foi aí que ela acabou correndo. Agora, deixa eu chamar aqui, a gente está, daqui a pouquinho o pessoal está se organizando aqui, Silvia, para a gente voltar de novo, trazendo, então, mais detalhes e informações. Eu vou pedir para o Kiki dar uma volta aqui, Kiki, para a gente mostrar a movimentação aqui na frente, Silvia, porque todo mundo, as pessoas que estão aqui próximas, vieram para cá, a gente vê que é uma movimentação da Polícia Técnico-Científica, da própria imprensa, vários colegas também aqui cobrindo esse caso, a gente vê que o carro do IML também chegou ali agora, a gente está mostrando para você, as ruas estão interditadas, o carro do IML está ali, porque os corpos ainda estão nessa sala, essa sala que fica na parte de trás aqui do escritório. Esses advogados, eles eram bastante conhecidos aqui, inclusive o Marcos, a informação que nós temos é que é filho de um ex-desembargador aqui do Estado, ele que já foi até presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Agora, nesse instante, Silvia, o delegado está lá dentro, conversando com essa secretária, que, como eu disse, é a principal testemunha desse caso. Ela que viu esses homens, ela que conversou com esses homens, ela que esteve a todo instante, a todo momento, ali próxima, acompanhou toda essa movimentação e é a única que teria escutado esses tiros. Assim que ela escuta os tiros, ela se tranca, então, nessa sala, em frente a essa onde os advogados foram mortos, ela se tranca no banheiro e começa a gritar por socorro, através da janela. É aí que outras pessoas escutaram, mas os tiros já foram dados e os homens saíram aqui pela porta e acabaram fugindo. Como eu disse, uma força-tarefa nesse momento, com uma grande movimentação, o delegado agora saindo lá, o delegado que estava lá dentro ouvindo. Pois não, Silvia? Converso com o delegado, depois eu converso com você. Vê com o delegado se você consegue alguma coisa. Ele vai falar com a imprensa nesse momento, Fred? Tá, deixa eu tentar conversar com ele aqui. Isso, é só um minuto, deixa eu falar com ele aqui. Doutor, estão agora, nesse momento, pedindo, inclusive, para isolar, tirar mais as pessoas daqui. Doutor, você vai falar com a imprensa agora há pouco, que a gente está ao vivo, a Silvia só quer saber... Ainda não, né? Está fazendo levantamento. Está fazendo levantamento. Ok, Silvia, ele está nesse momento, obrigado, viu, doutor? Ele está fazendo esses levantamentos, até porque a gente vê que é uma movimentação muito grande lá dentro. Ele vai voltar agora com toda a equipe, a Polícia Técnica e o Científico acompanhando também essa movimentação. O que nós sabemos é que essa sala, onde esses dois advogados foram mortos, fica lá na parte dos fundos, aqui do escritório, escritório que não tem nome, não tem fachada, como a gente percebe, tem só um número aqui, e essa movimentação é justamente para isso, para ouvir essas secretárias. São duas secretárias, mas apenas uma estava aqui no momento que isso aconteceu, como eu disse, por volta de três e meia da tarde. Agora o delegado vai pedindo para tirar o pessoal aqui de perto, inclusive para tirar esses carros daqui. Para quê? Para que nesse momento, Silvia, olha aqui, a gente vai mostrar os dois carros aqui, esses carros serão tirados para que o carro do IML possa parar aqui e naturalmente fazer a retirada desses corpos. Mostra a movimentação aqui, o pessoal já vai tirando os carros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o pessoal do BOPE também aqui, e essa movimentação é uma movimentação... Pode tirar, pode tirar. Não, não, tranquilo. Pode tirar, pode tirar lá. O pessoal está tirando... Não, tranquilo, tranquilo. Tá, pode ficar à vontade. Tá, alguns... Isso, isso. Silvia, só um momento, é que a gente vai afastar aqui, né, o pessoal da Polícia agora está tirando todo mundo daqui, pedindo, e claro, para não atrapalhar o trabalho, a gente vai sair aqui do local, porque esses carros estão sendo tirados para que o carro do IML pare aqui e retire os dois corpos. Lembrando, Silvia, um tiro em cada advogado, esse tiro direcionado na nuca. Pois não? Daqui a pouquinho eu volto com você.